Bom, depois que a gente coloca todas as nossas cotas, não necessariamente depois, mas uma outra identificação que a gente tem que fazer então é colocar nome dos ambientes, área, é possível colocar os materiais de piso, forro, parede, mas no mínimo tem que ter as identificações das portas e janelas para a gente depois poder gerar um quadro de esquadrias com essa informação. Eu não preciso desenhar um por um, porque essa informação já existe em algum lugar. No momento que eu criei essa porta, por exemplo, eu atribuí um número a ela, independente se ela aparece aqui, se ela está aparente aqui ou não. E se eu modificar esse número depois, ele vai modificar no meu elemento também. Então, onde que eu pego isso? Na nossa aba de anotação, eu tenho os tags ou identificadores. Esses identificadores, ele vai puxar essa informação de algum outro lugar que está determinado. Então, por exemplo, aqui a gente fechou um cômodo, um ambiente. Ele está marcado, ele tem um nome esse ambiente. E eu tenho como só puxar essa informação ao invés de eu precisar ir buscar. Então, aqui em anotação eu tenho ali, identificador do ambiente. E ele está me mostrando, você tem esses ambientes fechados, quais deles que você quer identificar. Então, eu só preciso clicar aqui e ele já me dá, está metragem quadrada. E aí é só eu ir clicando. Se eu identifiquei, esse aqui eu fechei o ambiente, mas eu não dei um nome para ele. Como eu não dei um nome para ele, ele vai aparecer com o nome ambiente. Uma vez que eu modificar aqui, circulação, ele atualiza agora o nome desse ambiente, que estava só com o ambiente. Passou a ser circulação em todas as vistas. Esse elemento que eu fechei aqui, essa poligonal que está determinando esse ambiente, se chama agora circulação. Se eu for no meu outro padrão de cores ali, ele ganhou uma cor própria, porque ele tem um nome diferente dos outros, que é igual a esse aqui. Então, ele está com a mesma cor, está dividido pelo nome, atribuído. Assim eu posso, da mesma forma. Dormitório 01, dormitório 02. E ele atualiza na outra planta, ok? Porque eu não estou criando um texto em cima desse ambiente. Eu estou literalmente nomeando este ambiente como dormitório 02. E esse identificador que a gente utilizou, ele é o de ambiente e eu tenho identificadores também de espaço. Se eu quiser determinar espaços, a gente não criou nenhum, mas eu poderia fazer áreas abertas como espaço. Eu vou gerar poligonais e vou dizer que aquele é um espaço. Por exemplo, jardim, acesso a veículos, rampa de acesso, área de preservação permanente. Eu poderia criar esses espaços. Aí eu tenho o identificador por categoria. Então, esse por categoria, ele vai pegar a categoria de objetos que a gente fez. Eu teria paredes, portas, janelas, colunas e assim vai. Quando eu seleciono esse identificador por categoria, eu posso ir e colocar em cima do objeto e ele vai me mostrar a identificação desse objeto. Deixa eu pegar primeiro uma porta normal aqui. Então, está ali, P1, P2. Está buscando a identificação que eu estou colocando. Se eu começar com essa porta, vai P2. Ele está botando essa linha porque, de novo, o líder está ligado. Se eu tirar, ele vai colocar exatamente no centro da abertura da porta. Cliquei e ele botou o identificador para mim. E assim eu posso identificar todas as minhas portas. Ah, mas eu não queria que essa aqui fosse a P1. Eu posso clicar no identificador e modificar para P3. Você está mudando um tipo de parâmetro. Isso pode afetar vários elementos. Ou seja, eu tenho mais de uma porta com esse nome. Você quer realmente alterar todas as portas desse tipo para P3? Sim, e ele modificou a do lado ali também, que é P3. Posso, não preciso tirar essa ordem. A atenção que eu queria que vocês tivessem é o seguinte. Isso aqui é, ele identifica qualquer categoria. Eu poderia fazer, por exemplo, parede. Não tem utilidade para mim isso nesse momento. Mas isso vai acontecer quando eu botar aqui em cima dessa parede cortina. Isso aqui é uma parede cortina. Ela não é uma porta. Mas se vocês lembrarem, eu inseri uma porta nesta parede cortina. Eu peguei um painel e substituí por uma porta. Então eu tenho que prestar atenção, dar um tab, ele identificou ali, ó, P3. A porta que foi inserida na parede cortina e eu vou depois puxar essa informação. Mesma coisa com as janelas, né? Se eu clicar em cima da janela, ele está identificando aquela categoria. Posso ir inserindo todos os identificadores de janela. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma parede cortina, mas eu tenho também a porta que foi inserida na parede cortina. Uma coisa que eu não fiz é as janelas desta parede cortina. E aí, agora vai me dar um problema que eu vou ter que corrigir. Então, como eu não fiz essas janelas dentro do painel, eu não consigo botar o identificador. Eu poderia, entre aspas, fazer um migué, né? Mas isso não é o ideal no Revit. O ideal é que agora eu vá lá e corrija isso. Vou retirar aqueles painéis e colocar uma janela de correr duas folhas repetida três vezes. Por quê? Porque aí sim, a hora que eu for puxar o meu quantitativo de janelas, ela vai aparecer lá com o tamanho correto e com o quantitativo correto. Então, eu não vou clicar nela agora aqui, não vou fazer esse identificador de parede, não quero. E eu vou corrigir o meu modelo para ele refletir isso. Depois que eu corrigir, né, na minha vista 3D lá, eu vou ter de ajustar isso, né? Se eu quero que estes dois painéis sejam uma janela de correr, eu vou ter que deletar esse montante. Pegar esses dois painéis e vou selecionar eles para fazer uma janela de correr de duas folhas. Fazer isso uma, duas, três, quatro vezes, ó. A minha distribuição aqui não está correta. Não consigo fazer todas as janelas de correr aqui que eu tenho um número ímpar. Então, eu vou já ter que corrigir isso novamente, tá? Uma vez que eu corrigir isso, eu vou ter, ou ter um número par, né? Ou oito, ou seis, ou dez, para ter a janela de correr de duas folhas. Aí eu vou conseguir incluir essas janelas como eu fiz aqui, né? Como eu fiz na porta da garagem, ó. Isso é uma parede de cortina, mas esse elemento é uma porta. E aí eu consigo dizer qual é essa porta, qual é o material, qual é o padrão. Bom, então nós temos aqui as nossas cotas. Temos os nossos identificadores aqui, tá? Eu tenho esse identificador de material. Ele também é útil, né? Se eu quiser ver, só colocar, ah, piso, cerâmico, tal. Só uma referência. Eu posso rapidamente fazer isso, né? O material do acabamento aqui eu teria que conseguir pegar. Isso é múltiplos materiais, mas eu poderia botar lá os acabamentos de cada parte, tá? Vamos ver se não tem o identificado ali, ou não tem o nome. O elemento não está identificado. Agora ele pegou, o deck de madeira. Aí eu tenho identificadores para os degraus, né? Para os patamares da escada, se eu for utilizar no meu corte. É esse contador de pisos da escada. Tem que passar um corte no local certo. E alguns identificadores específicos para a estrutura, né? Se eu quiser dizer, por exemplo, ferragem da viga. Eu consigo. Então, para o estrutural utiliza isso. Para a gente não é muito útil. E por último, temos a simbologia que a gente vai utilizar no nosso projeto, né? Então, símbolos. Aqui eu tenho, eu poderia criar outras famílias ou carregar. Tem uma lista de símbolos, né? O símbolo de acesso, rampa, telhado e o norte para inserir no meu projeto. Ok? Acabei clicando aqui sem querer. Mas eu vou lá, ó. Botar o norte do meu projeto. Lembrando que esse não é o norte verdadeiro. Eu teria que ir lá e medir a angulação desse norte numa planta que está com o norte verdadeiro, né? Não vou ajustar essa aqui que vai me dar muito trabalho. Eu posso ir rapidamente ali no terreno. e medir o ângulo, né? Então, eu posso... esconder isso. Traçar uma linha de detalhe, só de referência. Essa linha de detalhe aqui, a gente comentou ela para vocês utilizarem na prova para fazer a referência do terreno, né? Poucos de vocês fizeram, mas arrumaram algumas soluções bem engenhosas para chegar na poligonal do terreno. Tudo bem. Contanto que chegue no resultado, está ótimo. E vou fazer, né? Vamos medir ali qual é o ângulo de inclinação, ó. 133,8. Tá? Então, uma vez que eu tenho essa informação, eu posso deletar isso aqui. E vou rotacionar esse elemento para que ele represente a orientação correta do norte, né? Então, vou rotacionar para lá. 133,8. E aí eu tenho a orientação correta do meu norte. Tá? Posso inserir outros símbolos, como por exemplo, de acesso principal, né? Se eu quiser... Colocar aqui. E aí, mais para frente, a gente vai ver, né? Se eu quiser criar outros elementos de detalhe que não aparecem aqui, principalmente no corte, algum elemento que não apareceu na modelagem, mas eu posso criar um elemento 2D como uma máscara, né? Como um desenho 2D que se sobrepõe ao meu desenho 3D para criar alguns elementos de detalhe. Mas aí a gente vê isso em outra aula. Vamos lá.